Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E no vídeo de hoje é mais um Top 10, e o Top 10 dessa vez é das melhores skins que foram lançadas na temporada 2 do Fortnite Battle Royale Na semana passada eu fiz o Top 10 das skins da temporada 1 e agora Top 10 das skins da temporada 2 Que começou no dia 14 de dezembro de 2017 e foi terminar no dia 22 de fevereiro deste ano Então foi aquela temporada que teve a virada do ano né Foi uma temporada que teve um tema natalino né, lá no lobby tinha as paradinhas de Natal, tinha árvores de Natal esperadas pelo mapa Era um tema de Natal né, por causa da virada do ano obviamente E sem dúvida nenhuma na minha opinião essa foi a melhor temporada no quesito de skins Sério mano, teve muitas skins lindas que foram lançadas ao longo da segunda temporada Foi até difícil fazer um Top 10 porque eu deixei algumas skins muito bonitas de fora, é sério mano Essa temporada 2 realmente foi o ápice assim, na minha opinião é claro, das skins do jogo Então vamos lá começar aqui o Top 10 Na décima colocação eu coloquei a skin da Sparkle Specialist Que foi a skin do passe de batalha da temporada 2, do primeiro passe de batalha Porque na primeira temporada não tivemos passe de batalha e ele só foi lançado na segunda né E a Sparkle Specialist é uma skin que eu sempre gostei, infelizmente eu não comprei o passe naquela temporada E eu não consegui adquirir essa maravilhosa skin que você conseguia na categoria 52 Lembrando que naquela época o passe de batalha só ia até a categoria 70, não ia até o 100 como é hoje em dia Mas a Sparkle Specialist é uma skin que eu sempre achei bonitinha, sempre gostei Por isso que está aqui no Top 10 né E é uma skin rara também porque pouca gente pegou o passe de batalha naquela temporada E conseguiu essa skin né Na nona colocação eu coloquei a skin da Red Noised Rider Que é uma skin rara que custa 1200 V-Bucks Que é uma skin com o tema natalino também Ela foi lançada no dia 17 de dezembro de 2017 Logo após o lançamento aí da segunda temporada É uma skin que eu sempre gostei também As skins de natal pra mim foram muito tops tá ligado Todas praticamente eu gostei Eu sempre admirei, principalmente as femininas do natal eu gostei muito sabe E a Red Noised Rider era uma skin que não podia ficar fora aqui do Top 10 né Já que é uma skin simples até mas tem o chifrinho né Tem aquele nariz vermelhinho É um tema bem bacana de skin que eu gostei bastante Na oitava colocação eu coloquei a skin da Ginger Gunner Que também é uma skin com o tema natalino Que custa 1500 V-Bucks É da categoria épica né E ela foi lançada no dia 14 de dezembro de 2017 Ou seja, no próprio dia que lançou a temporada 2 A skin da Ginger Gunner foi lançada na loja de itens do jogo também Que é uma skin muito top também Ela é muito rara né Porque pouca gente pegou skins aí na época do Natal E pelo que eu percebi o pessoal que tem a skin da Ginger Gunner Adora muito ela Porque usa direto tá ligado Eu vejo vários streamers usar a Ginger Gunner Mesmo que tenham milhares de skins aí no inventário Então digamos que é uma skin que o pessoal se apega né Bastante porque é muito bonita também Na sétima colocação eu coloquei a skin do Raptor Sim mano, o Raptor foi lançado na segunda temporada No dia 14 de janeiro deste ano É uma skin lendária que custa 2000 V-Bucks E o Raptor é uma skin que pelo que eu percebi tem muitos fãs tá ligado Muita gente adora o Raptor Porque é uma skin muito top né Não tem muito o que falar Ele é lendário né Infelizmente porque custa 2000 V-Bucks e tudo mais Mas é muito bonito Ele vem com uma mochilinha É um cara top né Aventureiro e pá Aquela máscara de bandido amarela na cabeça dele Vou chamar assim E ele é muito top Foi lançado no começo deste ano né Já faz exatamente 6 meses aí que o Raptor foi lançado Exatamente mesmo Porque hoje dia 14 de julho Ele foi lançado dia 14 de janeiro Faz exatamente 6 meses aí Que o Raptor foi lançado no jogo E de lá pra cá eu vejo muitos fãs dessa skin Que adoram usar ele também né Na sexta colocação eu coloquei a skin do Alpine Ace Uma skin épica que custa 1500 V-Bucks E ele foi lançado no dia 4 de fevereiro né Já digamos que perto do final aí Da segunda temporada O Alpine Ace ele foi digamos que em comemoração aí Das olimpíadas de inverno e tudo mais né Que estava rolando E diferente das skins de jogadores de futebol Que foi em homenagem à Copa do Mundo A skin do Alpine Ace veio em várias versões da loja Versões de países como Grã-Bretanha, Estados Unidos, Canadá, China, Alemanha Vários países Porém cada uma era uma skin Ou seja, se você quisesse comprar a skin do Alpine Ace Na versão do país da Alemanha Você tinha que comprar uma skin Se você quisesse na versão dos Estados Unidos Tinha que comprar outra skin Ou seja, era um desperdício gigantesco Digamos assim De V-Bucks Não é que nem as skins de jogadores de futebol Onde você só compra o personagem E consegue mudar no inventário O país que você quer colocar né Eu achei bem melhor do que ficar comprando Cada versão de país Imagina, a skin da Copa Você tem que comprar do Brasil Comprar dos Estados Unidos Comprar da Alemanha Comprar da Itália Tipo, comprar cada um separado Ia ser um desperdício gigantesco de V-Bucks Principalmente o pessoal que Streama e compra todas as skins Tá ligado? Eles iam acabar perdendo muita grana Tenho certeza disso Agora entrando aqui no top 5 Das skins mais bonitas da segunda temporada Na quinta colocação Eu coloquei a skin da Assassina do Ártico Que é uma skin que eu tenho Eu comprei ela Ela custa 1.200 V-Bucks É da categoria rara né Ela aparece até com frequência na loja Mas ela foi lançada no dia 19 de janeiro deste ano Também aí Na metade mais ou menos Da segunda temporada Uma skin que eu sempre gostei também É uma skin que eu comprei Não me arrependo nada Porque eu gosto bastante E não tem muito o que falar Uma skin bem bonita E está merecidamente aqui Na quinta posição Pra mim é claro né Lembrando que é a minha opinião Cadendo tem seu gosto e tudo mais Você não precisa concordar com a minha lista É só o meu gosto Ok? Na quarta posição Eu coloquei a skin da Shadow Ops A Shadow Ops é uma skin muito top Que foi lançada no dia 15 de dezembro Já é uma skin digamos que antiga no jogo Foi lançada no primeiro dia No segundo na verdade Dia aí da segunda temporada Do Fortnite Battle Royale É uma skin que um amigo meu tem E ela é muito top mano Uma skin muito bonita Ela é épica né Custa 1.500 V-Bucks Mas é sensacional essa skin Ela aparece até com certa frequência na loja né Se eu não me engano apareceu na loja de ontem Ou hoje até Nem sei mais Mas não faz muito tempo não Enfim É uma skin muito top Que eu vejo muitas pessoas usarem partidas Justamente porque Ela apareceu várias vezes na loja né Então não é uma skin muito rara No quesito de Poucos players tem Mas é muito bonita Então já que essa lista É no quesito de beleza Ela está aqui na quarta colocação Agora entrando aqui no pódio Na terceira colocação Eu coloquei a skin da Breach Bomber Bright Bomber Sei lá Que é uma skin que eu também tenho Ela custa 1.200 V-Bucks Também é da categoria rara aí Só que ela apareceu tantas vezes na loja mano Que essa skin tipo muita gente já tem Porque sério Epic Games adora colocar essa skin na loja Ela foi lançada no mesmo dia da Shadow Ops No dia 15 de dezembro de 2017 No mesmo dia As duas das melhores skins pra mim foram lançadas E a Bright Bomber Pra mim é mais legal que a Shadow Ops Só um pouquinho tá ligado E também o preço dela Eu acho muito bom né 1.200 pra essa belezura de skin mano Eu acho que tá valendo demais né Que é uma skin que a primeira vez eu vi Foi o da Kotas jogar na live dele Lá da Twitch Eu achei essa skin sensacional Quando ela voltou pra loja Já comprei Só que logo após que ela voltou Quando eu comprei Ela começou a aparecer toda semana Praticamente na loja E muita gente começou a comprar ela também E bom Na vice-colocação das skins mais bonitas Da segunda temporada na minha opinião É a skin da Nog Ops Uma skin com tema natalino também Que foi lançada no dia 16 de dezembro de 2017 Essa skin eu acho muito linda Sério Muito linda E custa apenas 800 V-Bucks Se ela voltasse pro jogo hoje Eu não iria nem piscar pra comprar ela Porque na minha opinião Ela tem o melhor custo-benefício do jogo Sério Pra mim é a skin que melhor tem custo-benefício Porque Ela é muito linda Sabe Muito linda mesmo E apenas 800 V-Bucks Cara A classe de skin mais barata que tem No jogo E ela foi lançada no comecinho da segunda temporada né E é muito top Mano Essa skin é muito top Eu me arrependo de não ter colocado V-Bucks Antes né Pra ter comprado essa skin Eu não sabia que ela ia acabar Nunca mais voltando pro jogo Vai saber se ela volte no final desse ano né Mas ainda Está indefinido esse futuro da skin aí E na primeira colocação A skin mais bonita da segunda temporada Na minha opinião Não poderia ser outra A não ser o Cavaleiro Negro Mano Essa skin é top demais Com certeza Essa skin vai ser uma das mais raras Tipo Já é muito rara Mas vai se tornar talvez a skin mais rara do jogo Daqui um tempo Porque foi do passe de batalha da temporada 2 E era na categoria 70 Ou seja Era a última categoria daquele passe de batalha Você adquiriu o Cavaleiro Negro E ele é muito top Não é só por ele ser raro Que eu achei ele bonito Eu achei ele muito lindo Tá ligado Todo pretão É o mesmo estilo de skin E sério cara Eu curto demais o Cavaleiro Negro E foi uma tristeza pra mim Não ter comprado o passe de batalha Na segunda temporada Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Mano Se gostou Deixa seu like Que não custou nada Me ajuda muito Lembrando que essa lista foi baseada na minha opinião Tá Você não precisa concordar com a minha lista aqui Com o meu gosto Cada um tem o seu gosto E é sério mano A segunda temporada De longe pra mim Foi a melhor No quesito de skins Sério Muita skin top foi lançada Durante a segunda temporada Teve muitas skins legais Que eu tinha que deixar de fora dessa lista Como a skin da Aquela Ursinha Rosa A skin da Cavaleira Ruber Também que foi lançada aí Na segunda temporada A skin da Snorkel Ops Também é muito foda A skin da Mogul Master Também São skins que tipo assim Eu só deixei de fora Porque a segunda temporada Foi repleta de skins da Horus Manos E foi nessa temporada Que começou a ser lançado As skins lendárias do jogo Que custam 2 mil V-Bucks Mas eu acho que tipo assim Essa temporada 5 Que estamos aqui atualmente Pode ser um Digamos que uma volta aí De várias skins da Horus Porque A temporada 3 e 4 Teve muitas skins Sabe Aquela coisa assim Não foi tão bacana A temporada 2 Pra mim pelo menos Foi realmente a mais top Assim de skins Tá ligado Disparado até agora Mas a temporada 5 Tem tudo pra ser muito boa Também Já com os começos aí Das skins do passe de batalha São top demais Enfim Comente aí embaixo Sua opinião Das skins mais legais Da segunda temporada E se você concorda Não com a minha opinião Beleza Então é isso galera Valeu Falou Aquele abraço E eu fui Fui E eu fui E eu fui